Olá pessoal, fiz um bolo de abacaxi com laranja, suco da laranja, ficou bem gostosinho, um copo não muito cheio de amido de milho, farinha de trigo, duas colheres bem cheias de margarina, meio copo de óleo, o docinho do abacaxi com a caldinha, você espera esfriar, depois que a massa do bolo estiver pronta, aí você coloca a caldinha e coloca a massa, e vai ao forno e espere o tempo necessário do bolo, né? Essa é minha dica, é receita que eu mesmo achei que ia ficar bom e fiz, gostei, e espero que você também tenha gostado, se quiser uma receita maior...